Música És inigualável uma arte de amar Sou tão feliz que até posso alfinar E jamais vivi um amor assim Venha nascer de dentro de mim Um sentimento que eu seputei Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Para abrir o meu coração E me introduzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou em fim Tudo que eu quero é ir mais além Hoje encontrei o amor Com a vida estou de bem Que a rua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da minha chegar Irá fortalecer ainda mais Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Então que a rua Que a rua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Então Então Da E o sol para nos aquecer Só tem rápido